Na cidade de Caratinga, um adolescente de 16 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo. Parecido com o crime de tráfico de entorpecentes. Maconha, crack, cocaína e quantia em dinheiro foram apreendidos. A quantidade de coisa aparece na tela, na imagem ali, e você vai contar pra gente. A gente fala análogo, né, Gisele? Porque é um adolescente, né? Então a lei manda a gente dizer dessa forma. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem está em casa. A polícia militar de Caratinga recebeu denúncias anônimas de que no bairro Salatiel, mais especificamente na rua Rita Viana Fernandes, estaria ocorrendo tráfico de drogas. A polícia foi até o local e encontrou uma casa. E dentro da casa, duas barras de maconha e também um hack que estava ali no imóvel. Então essas barras foram encontradas em cima deste móvel. A polícia entrou dentro desta casa, né, e encontrou um adolescente de 16 anos. O adolescente disse pra polícia que toda a droga encontrada na residência era dele. Ele assumiu a propriedade dos entorpecentes. Ali dentro, a polícia encontrou quatro barras de maconha, 12 pedras de crack, 45 pinos de cocaína, três porções de maconha, uma sacola também com cocaína e mais de 200 reais em dinheiro. O adolescente de 16 anos também foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil junto com esse material apreendido.